olá pessoal beleza bem vindo ao canal silveira cx hoje vou trazer pra você um vídeo muito legal muito interessante aí nem pra você que faz vídeos para o youtube é vou te ensinar hoje como colocar o botão de inscreva-se no canal né de inscreva-se e também é de ativar o sino de notificações está muito legal esse vídeo aí pra você que trabalha com conteúdo para o youtube é para chamar a atenção dos espectadores a se inscrever em seu canal hoje vou te ensinar de uma forma prática e rápida é utilizando o programa no meu caso aqui a gente vai utilizar o programa sony vegas é um programa bem bacana que a gente utiliza aí é pra fazer as nossas edições aqui do canal tá bom então vem comigo aí sem mais enrolação lembrando que se você não for inscrito já quero aproveitar e pedir para que você venha se inscrever no canal né e também ativar as notificações e se esse vídeo for útil pra você já aproveitar e para comentar se você conseguiu fazer né e vamos nessa bom pessoal vocês podem ver já estou aqui no sony vegas nem meu programa já está aberto de edição eu vou pegar aqui o importar por sony vegas né a animação ae pessoal já importei né para o sony vegas aí a animação né deixa eu só conferir aqui ótimo show né então é lembrando pessoal que pra você fazer é essa animação né pra tirar o efeito chroma key você tem que estar com o vídeo já é posto na sua timeline tá bom é vou pegar aqui qualquer um aqui só como exemplo entrar aqui nos meus arquivos rapidinho no caso aqui eu vou tá colocando uma foto viu gente como exemplo mas isso vale tanto para o vídeo quanto para a foto ok bom pessoal até aí vocês não estão vendo nada né o vai ter que aparecer aqui na sequência a imagem é que essa daqui essa foto juntamente com a animação aqui de se inscreva tá bom e pra isso você vai vir aqui ó em cima da animação com o botão direito é você vai clicar logo em seguida aqui ó em vídeo é 20 pancropia em seguida você vai a na opção aqui ó presente né você vai selecionar que a opção é o formato 16 por 9 né o padrão aí que a gente utiliza para fazer né nossa produção do youtube em seguida você clica novamente aí em cima do da animação botão com o botão direito e você vai clicar em vídeo é 20 fx em seguida vai abrir para você aqui ó é essa água com vários plugins e você vai escolher o plugin é vergas chrome key tá você vai dar um clique em cima para selecionar em seguida você vai dar um ok aí já começa a mudar né galera aí você tá vendo aqui ó abriu essa caixinha com essa barra azul aí você vai dar um clique e na sequência você vai apertar aqui nesse lápis né nessa nessa conta gota né e em seguida você vai clicar aí ó no verde e automaticamente aí será removido né todo o fundo do chroma key né com o fundo verde ok na sequência você vai fechar aqui ó essas abas e aí vai conferir se deu certo né vamos ver aí galera super certo né bom pessoal agora na sequência a gente vai estar renderizando aqui o nosso vídeo né vamos tá selecionando aqui material é pra renderizar mais rápido você pode fechar aqui essa janelinha né de preview e em seguida você vem aqui em renderers tô usando aqui a opção magic avc a ac mp4 né e aqui eu criei um plugin para mim né um plugin aqui configurado aí já pro youtube aqui você pode estar alterando né o nome do vídeo colocar aqui inscreva-se né como exemplo em seguida você pode clicar aqui em browse né para selecionar o local aí que você quer que o arquivo seja direcionado no caso aqui vou botar na área de trabalho mesmo né salvar em seguida você vai vir aqui ó em render né que a renderizar e aí pessoal já já eu volto para mostrar a vocês aí o resultado final do nosso vídeo tá bom bom pessoal já finalizou aqui nossa renderização agora vamos ver como ficou aí o resultado final do nosso vídeo muito bom né galera então pessoal o vídeo foi esse espero que você tenha gostado se gostou já aproveita aí né para se inscrever no canal e ativar as notificações e não se esqueça de comentar se você fez esse procedimento tá bom valeu e a gente se vê no canal e ativar as notificações e não se esqueça de comentar se você fez esse procedimento tá bom no próximo tutorial